Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje falaremos sobre o livro Em Fogo Alto, da Elisabeth Acevedo. Vamos lá? Bom, gente, Em Fogo Alto é um lançamento de 2021 pela Editora Nacional. Elisabeth Acevedo já tem outros livros publicados aqui no Brasil, mas a gente vai conversar primeiro sobre esse, porque esse foi o primeiro que eu li dela. Mas antes, gostaria de lembrá-los que se vocês não são inscritos no canal ainda, sejam muito bem-vindos. Clica na botacinha de se inscrever aqui embaixo e não esquece de ativar o sininho, porque ativando você recebe em primeira mão todos os meus conteúdos, tá bom? Se você gosta de vídeos de resenha, deixa aquele like que me ajuda a entregar para cada vez mais e mais pessoas. E se você for comprar este livro aqui ou qualquer outra coisa que você está vendo pelo site da Amazon, sempre deixe os meus links no box de descrições, se vocês usarem ele, vocês vão me ajudar muito no crescimento do canal, tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, se você gosta de livro jovem com representatividade, aqui eu tenho em mãos um livro maravilhoso para você. Nós vamos conhecer a história da Emone Santiago, que é adolescente, tem 17 anos, já tem uma filhinha de alguns anos ali, e tem descendência porto-riqueia. O que acontece com a nossa protagonista? Ela está no fim ali do ensino médio, passando por um dilema da sua vida, né? Do que vai ser a sua vida a partir de então. Quando acabar o ensino médio, que escolhas ela vai fazer, o que ela vai realizar para a sua vida. E vai entrar bastante em questão nisso, né? Pelo fato dela já ter uma filha, adolescente ter uma filha, e ela sempre vai colocar essa filha em primeiro lugar, antes de si mesma, né? Então ela acha que não tem espaço para ela realizar os sonhos dela, da vida dela, por conta disso. Ela tem uma paixão imensa por cozinhar, ela é uma cozinheira de mão cheia. Aqui no livro a gente vai descobrir ela dando vida a receitas já feitas, assim, ela dando o seu toque pessoal em receitas, né? Em receitas ali que ela descobre. E, gente, dá vontade de experimentar todas as coisas que ela faz, porque são maravilhosas. Na divisão de partes dos capítulos, existem receitas que ela cria, com coisas que ela acha importante, assim, para a nossa vida, e coloca nas receitas. Eu achei muito interessante isso que a autora fez. E eu achei o livro bem poético, assim, né? Ele traz várias questões para a gente refletir, tanto sobre a nossa protagonista ser mãe jovem, sobre as escolhas da vida dela, e também sobre o fato das oportunidades que a vida pode trazer para ela. Ela não tem uma condição financeira boa, ela vive com a sua avó, a sua mãe morreu, e o seu pai é uma pessoa meio que... Aquelas pessoas que não gostam de ficar presas a um lugar só, ele é porto-riquenho e ele gosta de viver por lá, né? E ela está morando ali nos Estados Unidos, eu acho que é... Eu esqueci o nome do lugar que ela mora, tem até um apelido para o lugar que ela mora, assim. Eu realmente esqueci o lugar exato que ela mora. Mas ela adora cozinhar, existe uma matéria, né, ali na escola que ela participa, uma matéria letiva que possibilita os alunos, então, a cozinhar, né? Eles têm aulas com um chefe ali importante, famosinho, né, digamos assim. E eles aprendem, então, a cozinhar, mas não só a cozinhar, eles aprendem sobre a base de tudo que um cozinheiro precisa fazer. Se é um cozinheiro, não é nem essa palavra que a gente usa, é um chefe de cozinha, precisa fazer tanto do básico como conhecer as facas, os cortes, as carnes, as temperaturas, né, para cozinhar, assar, fritar, cada ingrediente, cada, enfim, erva, sabores, cheiros, o que combina com o quê. E é muito legal de ver isso, porque vai falar bastante sobre essa fase da vida dela também, de quando ela entra para essa turma, né, que é considerada uma turma avançada. E essa turma sempre também tem como projeto, assim, uma viagem para um país, cada ano é um país, e esse ano eles vão para a Espanha, né? Só que a Emônia, ela é uma protagonista, ela é uma personagem que ela não tem muita condição financeira. Ela, além de ser mãe e estudar, ela trabalha em uma hamburgueria, né, para tentar ajudar a sustentar a casa. Sua avó recebe uma aposentadoria, então as duas tentam se manter como dá, afinal, elas têm uma criança, e criança tem muito gasto. E essa viagem para a Espanha vai custar um valor alto, e aí a Emônia vai ter que se desdobrar em muitas camadas ali, para tentar conseguir esse dinheiro e realizar esse sonho da vida dela, que é viajar, é conhecer uma cultura, né, da culinária que ela tanto admira, que ela tanto gosta, e poder também ter oportunidades para ela, né? Ela quer fazer faculdade, mas ela sabe que talvez isso não aconteça pelo fato dela ter uma filha. Então ela tem que estar aberta a outras possibilidades que ela possa ter para a sua vida, e cozinhar é a principal possibilidade que ela considera, porque é a coisa que ela mais ama fazer na vida, é uma coisa que ela faz com tanta facilidade. Eu achei muito legal, interessante aqui, que ela até tem tanto, assim, disso nela, nessa facilidade nisso, né, de cozinhar, que é tão belo da essência dela, que às vezes ela precisa fazer uma coisa com as instruções ditas ali daquela coisa nas aulas de culinária, ela não consegue fazer porque ela já tem o seu jeito de fazer as coisas, sabe? Então eu achei isso muito interessante. Tem também um romancinho aqui, não é com o pai da criança dela, afinal, ela já está separada dele no começo do livro, né? Ela teve esse filho com ele, então ela tem essa guarda compartilhada. É outra questão também que ela já tem que passar com tanta pouca, tanta pouca idade, mas é muito legal de ver a força dessa protagonista, sabe? Agarra porque ela quer o melhor para a filha dela, ela não é aquele tipo de adolescente que tem filho e acha que porque tem outras pessoas, pai, mãe, no caso a avó dela, que é uma avó super presente, que faz tudo que ajuda. Ela não acha que a avó dela tem a obrigação de ajudar ela. Ela, inclusive, se sente muito culpada em muitos momentos pelo fato da avó dela estar deixando de fazer alguma coisa para cuidar dela ou, enfim, da filha dela. Então ela é uma adolescente super madura. Eu acho que com tudo que aconteceu na vida dela, né, com todas as coisas que ela teve que passar, ela acabou amadurecendo muito cedo, né? Então, assim, ela não quer se envolver amorosamente com ninguém porque não é isso a prioridade dela agora, mas são coisas que às vezes acontecem, né, na vida e a gente tem que, não pode também deixar de lado muitas coisas por conta de outras. Então é muito legal, é um livro que apesar de ser jovenzinho, ele traz bastante reflexão, como eu falei, a nossa protagonista, ela provavelmente já passou por muita coisa que às vezes uma pessoa muito mais velha com ela não passou nem metade das coisas que ela passou aqui. Ela perdeu sua mãe, ela teve filha nova, ela tem que passar por uma guarda compartilhada da filha dela, o seu pai não é presente na sua vida, afinal ele mora em Porto Rico e ela mora com a sua avó e tem as questões do futuro dela, da questão profissional, questão da faculdade. É muita coisa pra uma menina de 17 anos, gente, é 17, 17. Então, assim, é muito tenso de você ver, mas ao mesmo tempo é inspirador. Você ver que uma menina tão nova, tão jovem, com tantas poucas idades aí tenha passado por tanta coisa e amadurecido. Não usado isso como uma desculpa pra ser uma péssima pessoa, né? E sim pra sempre buscar o melhor, ser o melhor, principalmente pra ela e pra filha dela, né? Pra ser um exemplo pra filha dela. E é incrível, gente. Ela tem uma melhor amiga muito legal também. A filha dela é uma fofura. Ela parece bastante que é a Nenezinha. O nome dela é Emma, mas ela gosta de chamar ela de Nenezinha. E é maravilhoso, gente. Leiam esse livro aqui. É um livro, como eu falei, com representatividade, um livro jovem. Acho que os jovens que lêem esse livro podiam se inspirar nessa protagonista e buscar, assim, com afinco que o futuro dos seus filhos, dos seus próprios futuros, sejam assim tão... consigam batalhar por aquilo que eles querem, sabe? Acho que isso é muito importante. Principalmente hoje em dia que tudo vem muito fácil pra todo mundo, né? A gente vê jovens, pessoas mais novas, batalhando tanto por uma coisa. Isso é bonito. Talvez podia ser um exemplo que fosse mais seguido. Não tá sendo tanto. A gente tá vendo, né? Mas faz parte da vida, é isso. E leiam esse livro. Muito bom. Bom, gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. E nos vemos nos próximos vídeos. Beijinhos. Tchau.